Como vocês sabem, tem por objetivo o diálogo nesse momento difícil e polarizado pelo qual atravessa a nossa sociedade. Porém, estamos nesse mês especialmente fazendo uma série comemorativa dos 70 anos da PUC São Paulo, onde analisamos temas relacionados à Universidade Católica. Hoje temos aqui conosco a professora Marli Pirozelli Navalho Silva, do Centro Universitário da FEI, e o professor Antônio Carlos Alves dos Santos, da PUC aqui de São Paulo, para conversarmos sobre o tema do ensino da doutrina social da Igreja nas instituições católicas. A professora Marli possui graduação em História e mestrado em Educação pela Universidade de São Paulo. Atualmente, como professora do Centro Universitário da FEI, dá aulas de ensino social cristão, que é uma modalidade da doutrina social da Igreja, certo, Marli? Nessa disciplina, ela tem desenvolvido um trabalho muito interessante, aproximando a doutrina social da Igreja dos alunos de engenharia, que nem sempre são tão afeitos assim as humanidades, certo? As ciências humanas. Inclusive com visitas a projetos e trabalhos sociais. A gente já vai conversar daqui a pouco mais sobre isso. O professor Antônio Carlos possui graduação em Ciências Econômicas pela PUC aqui de São Paulo, mestrado e doutorado em Economia pela Fundação Getúlio Vargas, e também tem estudos de pós-graduação nas Universidades de Oxford, na Inglaterra, e Bocconi, na Itália. Atualmente é professor titular de Economia aqui na PUC, e dedica-se à Economia Internacional, História do Pensamento Econômico, Economia e Ética. E dedica-se particularmente à pesquisa sobre os aspectos econômicos da doutrina social da Igreja, e a gente sabe que você faz uma interação, uma discussão da doutrina social da Igreja nas suas aulas, tanto de História da Economia, quanto de Ética e Economia, certo? Então, um pouco nessa linha de trabalho que nós vamos trabalhar hoje, conversar hoje, eu vou começar, Marli, conversando com você hoje, com a seguinte pergunta. É possível, então, você faz isso, mas é possível ensinar doutrina social da Igreja para alunos de engenharia, numa sociedade que diz que a universidade sempre tem que ser plural, e entende-se por plural, neutra? Como é que é isso? É possível, eu acho que é necessário, eu estou convencida, e a cada semestre, né, os cursos são semestrais, eu descubro um outro aspecto, né, que reforça essa minha crença, de que a doutrina social da Igreja tem uma contribuição muito grande para dar, especialmente nesse momento onde se vive uma desorientação, não é só política, né, mas é uma desorientação moral também, né, cultural. Então, lá na FEI, há muitos anos, existe essa disciplina, que nós temos um outro nome, porque é um curso adaptado, é uma disciplina adaptada aos cursos de engenharia. Então, é um curso obrigatório, todos os alunos de engenharia, e agora também os de administração do campus, têm que passar por ensino social cristão. É uma disciplina com todas as exigências das outras, reprova, ADP, etc. Mas que têm umas particularidades. Então, o curso que nós fazemos lá, ele é um curso teórico, as aulas são momentos onde os alunos examinam os princípios da doutrina social, onde eles fazem uma reflexão, aprofundam os conteúdos da doutrina social da Igreja. Mas, ao mesmo tempo, totalmente articulado a esse pensamento social, eles têm um trabalho prático. O que é esse trabalho prático? Eles devem conhecer uma entidade do terceiro setor, escolhida livremente por eles, pelo tipo de trabalho, pelo local, enfim, que tem algum interesse. E eles devem conhecer, então, uma entidade, conhecer o funcionamento dessa entidade, as necessidades, o dia a dia, o trabalho que faz, a população que recebe, enfim, a dificuldade que tem, porque as entidades do terceiro setor têm uma luta diária para se manter. E depois de fazer essa pesquisa, eles elaboram um pequeno projeto de apoio a essa entidade, que pode ser feito em qualquer área. São projetos simples, porque o curso é pequeno, né? Dura o quê? Um semestre. E eles fazem projetos que vão desde um apoio a serviços internos da entidade, serviço administrativo, ou a divulgação da entidade, uma proposta de marketing, ou até serviços braçais. Eles pintam a parede, pintam a fachada, fazem campanhas de apoio, mas dependendo da necessidade. E muitos projetos em relação às necessidades, que não são necessidades materiais, e que eles percebem. Então, a partir de uma observação que eles fazem, atenta da realidade que eles encontram, eles percebem que há mais necessidades humanas do que só a necessidade do arroz, feijão, do agasalho. E eles tentam responder a essas necessidades. Então, sejam necessidades de lazer, de recriação, para os idosos, para as crianças, para todo tipo de grupo que tem alguma necessidade específica, para crianças com deficiências físicas, deficiências mentais. E a partir desse mergulho que eles dão na realidade, eles, claro que são muito criativos, fazem projetos, muitas vezes, que estão além do alcance, porque eles têm muita boa vontade, e da capacidade que eles têm. Então, procuram dinheiros, procuram parcerias, procuram formas até de resolver problemas técnicos, muitas vezes, que eles não têm ainda aquele conhecimento, porque eles querem, de alguma forma, ajudar a responder a uma necessidade. Então, fazendo isso, eles entram em contato com algo que é concreto, que é a expressão da doutrina social. Então, todos aqueles conteúdos que eles veem, o curso articulado em princípios, princípio personalista, da solidariedade, da subsidiariedade, do bem comum, eles veem aquilo ali na prática e começam a examinar e a refletir, e a pensar nas possibilidades. Isto é possível? O que alcance tem isso? É real? Por exemplo, a solidariedade, de fato, constrói alguma coisa na sociedade? A política, qual é o papel do Estado em relação a essa entidade? Ajuda? Atrapalha? Então, deixa de ser uma discussão a partir de textos que eles leram, mas passa a ser a partir daquilo que eles conheceram. Entendi. Nós já vamos conversar sobre os vários aspectos aí da função da disciplina, mas, para a gente fazer aqui o contraponto, aqui, na PUC, nós não temos uma disciplina propriamente sobre doutrina social da igreja, porém, você, dando aula de economia, eu sei que em vários momentos, é conteúdo programático, certo? Da história do pensamento econômico, o pensamento da igreja sobre economia, sobre a ética, etc. Como é que é essa interação? Como é que você vive essa interação aqui dentro da faculdade de economia, dos cursos de economia da PUC? Bom, quer dizer, a experiência é distinta do que a Maria comentou, porque, no caso dela, é uma disciplina específica que permite que ela apresente projetos, e aí, através da prática, o aluno acaba entrando em contato com a doutrina social da igreja, que me parece ser um meio muito mais adequado para você romper barreiras e preconceitos que, de fato, existem em relação à doutrina social da igreja. No caso da PUC, em particular, no curso de economia, que é onde eu leciono, inserir nas disciplinas, no meu caso, da história do pensamento econômico, eu procuro resgatar as reflexões que aconteceu na Itália, no século XIII, com alguns teólogos franciscanos que têm uma visão de economia que vai ser, digamos, popular na ciência econômica somente no século XIX, resgatar a ideia da escola de Salamanca, mostrar que há na igreja já uma reflexão sobre temas econômicos. quando eu discuto o Adam Smith, tentar contextualizar a época em que o Smith está produzindo, ou seja, lembrar que o Smith está produzindo e pensando numa região do mundo em que a igreja, a religião faz parte do cotidiano, que é um mundo determinado pelo calvinismo na sua versão presbiteriana. Quando eu dou, por exemplo, a um autor americano, eu lembro aos alunos, aqueles autores americanos que fundaram a Associação Americana de Economia, eles estão inseridos no renascimento religioso, que é o caso do Clark, por exemplo, que até o início do século XX, havia nos Estados Unidos um diálogo entre a economia e a teologia, que isso só vai diminuir no pós Primeira Guerra Mundial. Ou seja, tento mostrar que alguns autores importantes, eles formularam as suas teorias, a sua visão de mundo numa época em que a religião fazia parte do cotidiano e que, portanto, é um equívoco você analisar a obra desses autores a partir da perspectiva atual, que é a perspectiva de uma sociedade basicamente secularizada. Então, quer dizer, é uma tentativa de mostrar que há um diálogo. E, além disso, me parece que numa universidade, quer dizer, que na minha avaliação é um mercado de ideias, eu não vejo nenhum problema de você apresentar as ideias da doutrina social católica. Eu confesso que, num ambiente pucuiano, é um pouquinho mais complicado. Não tanto em relação aos alunos, eu nunca tive nenhum problema com os alunos, quer dizer, eu sinto por parte dos alunos interesse em conhecer diferentes abordagens e perspectivas, então esse não é um problema. Também eu acho que é importante para os alunos eles terem contato com professores que, de certo modo, expressam a sua visão de mundo, deixam claro qual religião a que pertence e qual a ideia de sociedade, de economia que você pode derivar a partir dos ensinamentos da religião, quer dizer, porque isso permite com que os alunos se sintam confortáveis de expressar a própria visão de mundo deles, seja esse aluno é católico, ou pentecostal, ou de religião judaica, quer dizer, então você abre um espaço de diálogo que, infelizmente, ainda não é muito, você faz muito presente na universidade. Então eu acho que é isso, eu acho que pegar os tópicos da doutrina é importante, mas mais importante que a doutrina é você abrir o diálogo na universidade e fazer valer o pluralismo. No caso particular da igreja católica, é fundamental, me parece, porque, como você mencionou e a Marlene mencionou, quer dizer, se você vive numa sociedade com pluralismo religioso, é fundamental que as ideias da igreja, em particular a doutrina social católica, sejam colocadas nesse mercado de ideias, porque as pessoas não conhecem. Então, quer dizer, digamos, me parece que é importante, quer dizer, você discutir isso, seja no curso de engenharia, no curso de economia ou em outras áreas de conhecimento. Bom, para deixar claro para o nosso telespectador, propor para vocês justamente essa diversidade de experiência didática com a doutrina social da igreja que nos interessava, certo? São dois modos muito diferentes de conviver com a doutrina social da igreja em sala de aula. Mas tentando agora, então, fazer a discussão a partir de temas em comum, gostaria de pegar como gancho, Marli, uma coisa que o Antônio Carlos colocou no final agora. é importante numa universidade que é um mercado de ideias que exista o diálogo entre essas ideias. Me parece que uma das grandes críticas que se faz a que as universidades confessionais tenham disciplinas ligadas ao seu magistério, às suas teorias, é que esse seria um espaço impositivo e não um espaço dialogal. Como é que você vê essa questão? Eu diria que é um desafio sempre, porque cá entre nós a gente conhece um monte de professores que não teriam nenhum motivo para impor as suas disciplinas aos seus alunos, e ai daquele que não disser que ele é o mais inteligente com a melhor teoria, certo? Mas, deixando esse aspecto de lado, como é que você vê esse desafio do diálogo no ensino da doutrina social da igreja numa universidade que, teoricamente, segue a doutrina social da igreja? Eu acho que é um positivo no aspecto de que é uma disciplina curricular. Então, uma faculdade como o Centro Universitário da FEI, que pertence à Companhia de Jesus, fez esta opção desde o seu início. Então, nesse aspecto, é verdade, os alunos dizem, eu tenho que fazer, você é obrigado a fazer. Por quê? Essa é uma expressão da identidade. E eu penso que é justo como uma universidade presbiteriana pode ter, como tem em São Paulo, uma disciplina que é dada por um pastor. Então, eu penso que é justo, é correto que isso aconteça. A universidade tem direito de fazer isso. A questão toda é como se dá a aula e o dia a dia ali. Aí sim, pode haver uma imposição, uma supressão, ou não. Pode ser um momento de valorização também das outras experiências e dos outros sujeitos. O fato de eu apresentar uma certa posição, eu sempre apresento isso com muita clareza, sem nenhuma ambiguidade e dar as razões, é algo que estimula os alunos a pensarem nas próprias razões, nas próprias posições. Então, não são obrigados a aceitar nenhuma dessas coisas. Mas, eu digo sempre isso, vocês são obrigados a levar em consideração isso que está sendo falado, para fortalecer a sua posição. e eu tenho uma experiência que é a do cotidiano. Na região de São Bernardo, há sempre muitos alunos com sulanos, há também alunos evangélicos, judeus e muitos alunos que hoje já se dizem claramente ateus. E... eu digo, olha, nós estamos aqui, eu estou aqui porque eu quero buscar aquilo que é a verdade para o homem. e eu desejo que vocês também encontrem. Então, eu apresento uma forma de ver o mundo e de ver o homem que não exclui a transcendência, que é a antropologia cristã. E que isto tem uma série de desdobramentos do ponto de vista social, político, econômico. E eu apresento isso a eles. E eu penso que a questão é sempre como as aulas acontecem. se existe espaço para eles também compararem, expressarem, colocarem as dúvidas e as oposições. Porque eu toco em temas polêmicos. Temas muito polêmicos. Por quê? Porque entro também em questões de bioética. E aí, as questões são sempre, apresentam sempre posições opostas. contra o favor da eutanásia, do aborto. Por que sim? Por que não? Então, eu não penso que isso seja algo que anula como o fato de existir uma universidade que expressa claramente a sua posição não anula os outros sujeitos sociais, ao contrário. Eu acho que é uma contribuição original que a universidade católica tem que dar como universidade presbiteriana. Não temos uma universidade muçulmana. Temos uma metodista judaica. Eu acho que cada uma deve se expressar. E o desafio é o dia a dia. Aprender e a valorizar a posição do outro. Que é alguma coisa que acontece a cada aula. A Marli faz isso numa situação que é, digamos, totalmente declarada, certo? Não existe subentendidos ou subterfúgios para dizer alguma coisa. No seu caso, não é que eu diria que você tenta dizer coisas às escondidas, mas é evidente que o diálogo acontece dentro de um contexto não explicitamente confessional, certo? É um contexto teórico. você acha que a posição do professor na Universidade Católica teria que ser mais explícita talvez numa linha como a Marli colocou ou não? Olha, eu acho que eu acho que sim. Eu lembro de um aluno que, de um aluno que, depois da aula que chegou e comentou comigo, olha, eu jamais imaginei que na PUC eu teria uma aula em que se incorporasse as questões que se incorporou. Quer dizer, mas ele não estava protestando, ele sentia falta porque ele imaginava de que por estar cursando uma universidade católica, esse tipo de discussão faria parte do dia a dia. Quer dizer, então, não é uma questão impositiva. Além disso, como a Marli mencionou, eu acho que quando a universidade assuma sua identidade, seja essa católica, judaica ou presbiteriana, ela enriquece o conjunto do sistema universitário do país. Quer dizer, ela oferece diferentes opções ao alunado. Quer dizer, o alunado ele deve escolher uma universidade sabendo o perfil. Quer dizer, é uma livre escolha, não é uma questão impositiva. Quer dizer, é distinto se você colocar essa discussão numa universidade pública. Mesmo no caso de uma universidade pública, eu odeio a palavra pública, eu prefiro usar o nome universidade estatal. Quer dizer, no caso de uma universidade estatal, ele paga pelo dinheiro contribuinte. Eu não vejo nenhum inconveniente de uma universidade estatal incluir nas suas disciplinas obrigatórias uma disciplina em que abrisse espaço para a discussão do transcendental a partir de diferentes perspectivas religiosas. Porque, afinal, é o contribuinte que mantém aquela universidade. Quer dizer, eu acho perfeitamente legítimo essa abordagem comparada às demais abordagens. Quer dizer, você tem nas diversas disciplinas, quer dizer, uma alocação de créditos em maior ou menor número que não se justifica necessariamente por questões teóricas, se justifica por questões ideológicas. Quer dizer, se um determinado curso oferece, digamos, 16 créditos dedicados ao estudo do Marx, por exemplo, dificilmente você vai justificar por questões acadêmicas. você provavelmente vai justificar por uma opção ideológica do curso. Quer dizer, ou se você faz uma leitura embasada no acesso aos autores clássicos nos textos originais, quer dizer, também é uma visão específica do conhecimento que você tem. Eu não vejo nenhum inconveniente nisso, ao contrário, eu acho que enriquece. Então, eu acho que, por parte da intelectualidade católica, eu acho que é um comportamento muito reticente e muito equivocado, como se de repente nós devemos nos ter vergonha de sermos o que nós somos. Bom, na universidade as pessoas não têm vergonha de ser o que são e elas usam o espaço universitário para compender as ideias dela, para expor as ideias dela. Quer dizer, numa sociedade plural, em que o catolicismo tende a ser no médio prazo uma religião minoritária, só deles causados, quer dizer, é importante que você apresente as suas ideias e dialogue, mantenha o diálogo, mantenha o debate. E parece que a doutrina social da igreja é um instrumento adequado, porque quando você discute o caso da experiência de unificação europeia, a questão da subsidiariedade, por exemplo, é de inspiração católica, ou quando você fala como é que surgiu o projeto, você tem que lembrar que o projeto surge a partir das ideias de uma geração importante de políticos que eram cristãos, a maior parte deles católicos, quando você analisa o milagre econômico alemão, quando você analisa o modelo econômico alemão, quer dizer, é uma oportunidade para você lembrar que é inspirado na reflexão de teólogos de origem cristã, quer dizer, alguns são católicos, todos são protestantes, mas que o modelo alemão tem essa raiz. quando você explica, no caso da Itália, em vários países, quer dizer, é impensável você entender a economia americana ou a história americana sem você explicar para os alunos a importância das diversas religiões protestantes que aportaram nos Estados Unidos para construir uma Jerusalém sobre a terra. Então, quer dizer, há sempre possibilidades e oportunidades para você manter esse diálogo. a única coisa que é fundamental é não ser envergonhado do que você é. Isso é complicado. Pegou pesado. Mas, a gente acompanhando, vamos supor o seguinte, eu sou aquele aluno chato, aquele aluno que quer ter seus direitos garantidos, sua autonomia de pensamento. E, talvez, aqui na PUC, eu seria um ateu militante, porém, me parece que, lá na FEI, eu provavelmente seria um hedonista convicto. O que eu quero é aproveitar a minha vida, ganhar muito, trabalhar pouco e aproveitar bem o dinheiro que sobrar, certo? E tenho convicção clara de que a moral católica é um obstáculo à minha realização e eu sou obrigado a ouvir uma professora vir me dizer que eu devo fazer as coisas que eu não quero fazer. Como você vê a sua relação com um aluno desses? Em geral, são os melhores alunos para mim. Esses. Por quê? Porque me obrigam a sair de uma posição confortável, porque seria bom se todos concordassem. Então, eu gosto muito desses alunos. Me perturbam, claro, mas é muito melhor ter alunos assim. Eu acho que tudo começa com a ideia de que esse aluno conhece o cristianismo. Nós vivemos num mundo que não é mais cristianizado. Nós temos ainda um substrato, mas eu vejo os jovens que chegam. Não tem noção do que seja o cristianismo. e o que eles sabem é exatamente um conjunto de regras. E o que eu tento mostrar o tempo inteiro é que o cristianismo é alguma coisa que está muito longe. A moral, longe disso, a moral é alguma coisa que é consequência de uma concepção de homem, um desejo de realização. Então, no fundo, a minha preocupação não é mostrar a eles um conjunto de regras, vamos pegar os dez mandamentos e estudá-los. A minha preocupação é outra. É que ele entenda que o ponto de partida do cristianismo é sempre esse desejo de realização que encontra essa possibilidade total, que encontra em Cristo essa possibilidade e de se tornar plenamente humano. Então, há algumas coisas que provavelmente vou compartilhar com ele. Se é uma moral que te atrapalha, que não permite que você faça as coisas agradáveis, etc., então, de fato, tem alguma coisa errada. Portanto, o que me interessa é colocar em questão mesmo o que significa essa moral, que desejo é esse que ele tem, que no fundo é o mesmo desejo que eu tenho de realização. Então, não sei se te respondo, mas a minha preocupação não é ficar colocando ali as normas, o catecismo da igreja, mas é nesse pouco tempo que eu tenho, porque é muito pouco, ajudá-los a entender que o cristianismo é uma experiência e o que se conhece hoje é muito pouco do cristianismo. Eles não são mais educados numa mentalidade, numa cultura que é cristã. e antes de passar novamente para o Tório Carlos, e como é que eles reagem a isso? Na média, como é que você vê, imagino que não deve ser nem tudo horrível, nem tudo maravilhoso, mas como é, na média, como é que você sente a resposta dos alunos a isso? Positiva. Positiva, primeiro, porque eles conhecem alguma coisa que eles não conheciam. alguns se surpreendem. Ah, mas é assim? Ah, mas diante disso o cristianismo desiste, né? E posições que eles simplesmente não conheciam. E depois, porque a realidade sempre fala mais alto. Por exemplo, quando eles vão numa entidade social e eles se deparam com os velhinhos, com as crianças, etc., eles acabam, no fundo, tendo contato com um texto sobre caridade que é o melhor texto que eu posso usar. E isto é capaz de movê-los. Isto convence. Não tanto o que eu falo. Tanto é que quando eles voltam dessa experiência e vão apresentar os trabalhos, é muito comum que eles contem, às vezes se contando coisas pessoais, né? Porque querem dizer o que sentiram, o que viram. e dizem coisas assim, ah, agora entendemos aquilo que você falava sobre o fato de que a vida é um serviço para o cristão, né? Agora entendemos o que significa a caridade. Então, é a realidade também que é capaz de convencê-los e colocar uma alternativa para eles, né? para aquilo que existe e que no fundo é um nada, né? Para esses jovens. Agora, vou fazer mais ou menos a mesma pergunta para você, só que aqui realmente o contexto seria muito diverso, certo? Você pensa nesse, para todos esses grupos de alunos altamente politizados, ideologizados, se a gente quiser usar essa palavra, que caracterizam a PUC. Como é que você acha que pode, que é e que pode ser o diálogo do pensamento católico, da doutrina social da igreja com esses alunos? Olha, no caso daqui da PUC, em particular do curso de economia, que é um curso de teoria, então, quer dizer, não há possibilidade de recorrer a experiências como a Marley faz, que seria mais interessante. mas, por outro lado, há a possibilidade de você resgatar tradições intelectuais do Ocidente que foram, mais ou menos, relegadas. Então, quer dizer, o caminho que eu faço para chegar até onde eu quero chegar é começar por Aristóteles. Então, quer dizer, quando eu começo a discutir ética anicômaco, quer dizer, e toda a questão de felicidade, com a razão de viver, etc., quer dizer, eu estou discutindo os mesmos temas que são discutidos pelo São Tomás de Aquinas, sem mencionar São Tomás de Aquinas, quer dizer, então eu acabo abutando uma perspectiva de filosofia moral fortemente aristotérica. Quer dizer, aí, a partir daí, eu vou apresentar o Kant e depois vou discutir a questão do relativismo. Aí, no relativismo, eu terei a oportunidade de inserir as críticas que o Bento XVI faz ao relativismo, e mostrar a dificuldade que é você adotar uma posição relativista com exemplos simples. Quer dizer, se você é relativista, como é que você vai se posicionar em relação à circuncisão feminina em alguns países da África? Se você assume a ideia de que não existe o certo e o errado, que não é verdade. Então, você acaba criando um certo desconforto nos alunos que os leva a questionar a própria opção deles. quer dizer, nós estamos tratando com o anunado aqui na Casa PUC, quer dizer, um anunado que tem uma ótima formação, na sua grande maioria, e que está realmente aberto a novas visões, a novos diálogos. No início, é claro, vai ter uma reação contrária, mas é uma questão de você apresentar os argumentos e propor se debater, propor um debate sem ser impositivo. Então, eu acho que, realmente, a ideia de que que é, digamos, um dos problemas da modernidade, é achar que nós não podemos nos posicionar, quer dizer, que tudo é, tudo vale, que tudo é certo, que não é verdade, que não é certo e errado. Quando a gente sabe que não é o caso, e essa perspectiva que é uma perspectiva relativista, quer dizer, é facilmente criticável sem recorrer à doutrina católica, só você recorrer ao pensamento ocidental, então, quer dizer, é isso que eu falo em relação ao diálogo, quer dizer, que é a proposta cultural do Bento XVI, sempre foi a proposta cultural do Bento XVI, que é sempre enfatizar as raízes helenísticas do cristianismo, no nível intelectual, quer dizer, enfatizar a importância da razão no pensamento cristão, em particular no pensamento católico, quer dizer, parece que através desse caminho, da ênfase que nós, católicos, estamos sempre preocupados em manter o diálogo entre fé e razão, se é um diálogo entre fé e razão, não é impositivo, é um diálogo baseado no argumento, então, quer dizer, trata-se de colocar diferentes argumentos e tentar manter o diálogo, quer dizer, essa me parece também ser a posição do atual Papa, me parece que no caso do Francisco, a ênfase é mais numa abordagem cultural, quer dizer, é um diálogo menos no plano intelectual, como era o caso do Bento, mais no plano cultural, mas o objetivo me parece ser o mesmo, quer dizer, é o diálogo. Deixa eu te fazer uma pergunta, talvez um pouco difícil, mas vamos ver como é que você se sai nela, tá? Mas, eu imagino que quem está ouvindo o programa deve estar pensando nossa, mas é tão fácil assim, é só fazer, não tem problema, por que as pessoas pensam que isso é tão complicado, é tão natural, porque vocês estão falando de um jeito que dá uma impressão muito natural, porque, na grande maioria das universidades, hoje, essa pergunta vale para os dois, estou só começando para o Antônio Carlos, porque ele um pouco levantou, eu acho que a bola de uma forma mais clara, por que é tão difícil, porque isso eu acho que é um problema não só da universidade católica, também as outras universidades têm, pelo menos, enfrentam essa resistência, se é tão difícil pensar numa identidade clara, numa proposta de doutrina em diálogo, se basta você dialogar com as pessoas, e todos nós temos ideias, e a universidade é um lugar de diálogo de ideias, por que é tão difícil essa questão? Olha, talvez porque a universidade ela tenha deixado de ser o local em que se cria desconforto aos alunos, e o desconforto é fundamental para que você pense e coloque em xeque dogmas que você recebeu ao longo do seu processo educacional, a universidade acabou se transformando em um local em que simplesmente ela fica mimando os alunos, quer dizer, então, quer dizer, é um problema da universidade no Brasil, mas não é um problema da universidade no Brasil, é um problema da universidade fora do Brasil, ok? Mas, me parece que esse é um problema de uma geração, ok? Que criou uma certa ideia de universidade que não necessariamente é aquela que os alunos estão interessados. Explica melhor um pouco. Então, quer dizer, digamos o seguinte, é uma geração de professores que, preocupada em não ofender um ao outro, quer dizer, acabou impondo uma ditadura que é a ditadura do politicamente correto, E essa ditadura do politicamente correto, ela acaba impedindo o diálogo, quer dizer, então, eu lembro de que quando eu coordenava o curso de Barueri, tinha um aluno... O curso de Barueri, o curso da PUC de Barueri, o curso de Economia da PUC de Barueri, um aluno evangélico, eu tinha vários alunos evangélicos, veio conversar comigo dizendo que se sentia desconfortável nas aulas de PT, Introdução ao Pensamento Teológico, eu disse, olha, isso aqui é uma universidade católica, e é um mercado de ideias, naturalmente, quer dizer, você fala para o professor que você gostaria de expressar a sua visão sobre aquela parte que ele está comentando na sala de aula e abre o diálogo, quer dizer, sentir-se desconfortável faz parte do processo de aprendizado, quer dizer, se a universidade não deixa um aluno desconfortável, significa que aquilo que o professor está ensinando para os alunos não teve impacto algum, então, quer dizer, é preciso ter maturidade para manter o diálogo com o aluno sem impor a sua visão, ou seja, tem que deixar claro para o aluno que você vai cobrar na avaliação o conhecimento do assunto, mas você vai respeitar o argumento que ele vai apresentar, ele não é obrigado a concordar com você, mas ele é obrigado a entender as diferentes posições para se posicionar, não pode adotar aquele comentário engraçado do Oswaldo de Andrade que é não li e não gostei, quer dizer, você tem que ler para se posicionar. Eu queria complementar, porque você perguntava sobre também esta vergonha que a universidade tem de... E eu pensava especificamente no caso da doutrina social, porque não há faculdades que tem. Quando eu digo que eu leciono essa disciplina, enfim, aparece uma coisa, uma excentricidade da fé. Por que? Não se conhece a doutrina social da igreja e não é uma coisa só para os seminaristas, que é o que me parece que ainda é como, ainda é entendida. quem é que aprende doutrina social? Aqueles que cursam seminário, que tem um, dois anos de doutrina social da igreja. E não é para os seminaristas, não é para os padres, é algo para o mundo e que é preciso conhecer. Por quê? Porque a doutrina social parte também da razão e do direito natural. Por isso, é uma possibilidade de diálogo na sociedade. Não é só para os cristãos. Ela propõe valores que são universais e que podem ser compartilhados por pessoas de outros credos religiosos e também por não-crentes. Então, pensando na doutrina social, é uma pena que não se perceba, não se conheça essa riqueza que existe, que não é algo que deve ser uma posse só dos padres, mas que é algo que deve entrar no debate público. Entendo. Mas, agora a gente já está entrando na nossa fase final do programa, eu queria explorar com vocês uma última questão. Assim, sendo bem sintético, Marley, pela experiência sua como professora de doutrina social da igreja, quais são os pontos mais importantes para serem explorados? Se você tivesse que, se alguém dissesse, olha, sua disciplina vai virar uma manhã no semestre, o que você ia dedicar essa manhã essa manhã, ao quê? Eu acho que a compreender a concepção antropológica cristã. Porque, a partir daí, eu posso discutir a concepção de família, de sociedade, de política, de bem comum, partindo disso. Eu começaria por aí, eu penso que seja o ponto central de quem é o homem, que relação ele tem consigo mesmo, com o infinito, com os outros, porque, a partir daí, eu consigo olhar para todos os outros aspectos e avaliar, porque a doutrina social tem esse caráter também, ela me fornece critérios para julgar, para avaliar situações e para buscar aquilo que é mais adequado, mais conforme a natureza humana. Então, eu começaria por aí. Segura, eu quero te fazer uma, já vou adiantar a pergunta que eu vou te fazer logo a seguir, mas eu vou querer ouvir primeiro a resposta do Antônio Carlos. Mas, eu vou querer que você me explique um pouco melhor o que é essa concepção antropológica cristã de homem, porque é uma coisa que eu ouço falar muito, mas eu ouço muito pouca gente explicar. Espera, vai pensando aí, colocando as ideias em ordem, porque eu sei que para cinco minutos deve ser muita coisa para falar, mas você, Antônio Carlos, hoje, o que você considera de doutrina social da igreja, de pensamento social da igreja, que é importante para estar presente no diálogo do professor com o aluno, do diálogo cultural acadêmico na universidade? Eu acho que, em termos de doutrina, eu pensaria na ideia da subsidiariedade, para você discutir a questão da relação entre os diferentes entes da economia, então, eu acho que isso é importante, porque fica um discurso meio estéreo entre Estado versus mercado, quando, na verdade, é a questão um pouquinho mais complicada, então, aí dá para você inserir a discussão da subsidiariedade para propor um diálogo entre as duas posições, e enfatizar a importância do conceito do bem comum como um conceito que expressa a relação entre pessoas, daí a importância do comentário da Marlin em relação à antropologia, que também estou curioso em ouvir, para ver se é a visão que eu tenho. Só que, peraí, porque isso infelizmente é uma palavra que toda vez que aparece aqui no programa, eu acho que a gente tem que explicar porque eu descobri que ninguém sabe o que significa. Você pode explicar para nós em duas palavras o princípio da subsidiariedade, que princípio é esse, por que ele é importante? Eu acho que nesse caso, você como especialista no assunto, poderia explicar muito melhor do que eu. É verdade. O princípio da subsidiariedade, vocês viram que às vezes a gente também entra bem nesses programas, mas o princípio da subsidiariedade, gente, é aquele princípio que diz que os entes sociais, o Estado, as sociedades mais amplas devem estar a serviço daqueles entes, daquelas associações menores. Então, a federação está ajudando os estados, os estados estão ajudando os municípios, o governo está ajudando as organizações sociais que estão trabalhando para resolver os problemas da sociedade. e quem deve resolver primeiro os problemas da sociedade é a própria sociedade organizada. O Estado não pode ser assistencialista, ele tem que ser um Estado subsidiário, ele não dá assistência fazendo as coisas pelas pessoas, mas ele dá recursos para as pessoas poderem fazer aquilo que elas querem. Exato, eu poderia falar melhor. Agora, por que você acha que esse princípio é tão importante no meio de tantos outros que a doutrina social da Igreja apresenta? Porque existem, por exemplo, solidariedade é um princípio básico, mas você sublinhou subsidiariedade e não solidariedade, por exemplo. Por quê? Exatamente pela descrição que você colocou, quer dizer, se você pegar, talvez no caso da União Europeia fique muito mais fácil perceber a importância da subsidiariedade. Porque com esse princípio você pode respeitar a especificidade cultural de uma região pequena da Itália e da Espanha, e permitir com que ela se mantenha dentro do Reino da Espanha e que, por outro lado, se mantenha dentro da União Europeia. Então, quer dizer, a subsidiariedade, no fundo, ela garante a autonomia de um ente local pequeno, e trazendo para o Brasil, por exemplo, você ajudaria a diminuir essa ênfase que faz parte do debate brasileiro de focar tudo na União. Quer dizer, se você pegar no debate à esquerda e à direita no país, tem esse ponto em comum. Quer dizer, todos os nossos problemas serão resolvidos a partir da União, a partir do controle da União. Quando, na verdade, os nossos problemas serão resolvidos a partir do quê? Da participação e do respeito às demandas dos entes mais próximos da população. Então, quer dizer, esse é o caminho. E através desse diálogo entre o ente mais alto para o ente mais baixo, vai permitir com que o país finalmente se democratize. Interessante, porque é um conceito da doutrina social da Igreja que, de fato, é quase que só ela que hoje explicita isso com essa clareza. Mais do que isso. Quer dizer, faz parte dos fundamentos da União Europeia. é que, quando você lê os documentos da União Europeia, está lá a expressão subsidiariedade, é que ninguém informa qual é a origem. Mas a origem é essa. Perfeito. É um conceito que valoriza a sociedade como nenhum outro conceito político faz. Realmente, assim, eu arriscaria só para fechar um pouco, porque nós vamos voltar à sua pergunta cabeluda, certo? Mas, antes, uma das coisas, por exemplo, que me impressionou nas últimas eleições para presidente, que nós fizemos um grupo aqui de estudantes, de jovens dentro da PUC fez uma reflexão sobre os programas dos candidatos. A dificuldade que você encontra nos programas dos candidatos à presidente para pensar, de fato, uma sociedade protagonista do processo. Geralmente, o protagonista do processo é o Estado e a sociedade vai um pouco a reboque ou numa posição subalterna. Quem tem o Estado diz para nós tudo aquilo que nós devemos fazer ou deixar de fazer. Agora, mas vamos voltar aqui, Marli, para a nossa questão antropológica. O que que, em poucas palavras, o que que é uma antropologia cristã? O que que uma antropologia cristã tem a ver, tem de diferente, por exemplo, com a nós todos temos que ser bonzinhos? É, talvez, porque não parta de uma norma que tem que ser observada, mas do reconhecimento da natureza individual. Então, eu coloco também para os meus alunos a definição de Boécio, de São Tomás de Aquino, substância de natureza racional, mas o que é importante é entender o que significa essa razão que eu possuo. que é, no fundo, uma busca de um significado último. Esse desejo de realização que nunca se completa, essa estrutura humana que é sempre uma busca de ir além e que em Cristo encontra uma expressão plena e que assume e que assume a humanidade. Daí o valor. Então, o conceito de dignidade, se eu entendo isso, atinge como dizer, uma dimensão muito maior. Claro que eu tenho que proteger aquele que necessita, mas se eu enxergo nele alguém que realmente tem algo de imagem de Deus, eu tenho um motivo a mais para protegê-lo. Então, os direitos humanos, todos compartilhamos essa noção, não precisa ser religioso. Agora, o que a religião traz, o cristianismo traz? Traz algo a mais. Eu tenho um motivo a mais para querer proteger o bem do meu irmão. Um exemplo, nós paramos na busca de justiça, que em si já é algo necessário, desejável, perfeito, queremos a justiça. Cristo traz uma outra coisa, que é a misericórdia, é um outro patamar. Então, nós podemos parar na justiça, que já seria perfeito. Cristo nos coloca uma outra coisa, uma outra alternativa, que é a da misericórdia, que já é uma lógica completamente diferente. E pode chegar até a mudar, por exemplo, a própria noção de justiça, de punição, de penalidade, etc. Então, essa noção de pessoa, ela acrescenta algo. Tá, mas... Você ainda não entendeu. Não, não é que eu não entendi, é que fica para mim uma questão de que... Abstrato. Essa misericórdia, deixa eu jogar a peteca um pouco, já que o nosso amigo já jogou uma ou duas vezes a peteca para mim hoje, deixa eu jogar de novo para ele a peteca. Esse conceito, por exemplo, de misericórdia, isso pode ter status acadêmico? Não é uma coisa excessivamente piegas, que estaria fora até do... Não teria dignidade para aparecer dentro de um pensamento universitário? Eu acho que não, porque quando você está falando da questão da misericórdia, você pode perguntar quem é que merece a misericórdia? Aí vem o comentário, mas fulano não merece a misericórdia? Quer dizer, mas justamente porque você acha que ele não merece, que ele é merecedor? Quer dizer, a misericórdia é para aquilo que aparentemente não é merecedor. Então, você redefine a maneira como você vê o outro. Quer exemplo maior de misericórdia do que a visita do João Paulo II àquele que tentou matá-lo? Quer dizer, a tentativa de você entender o outro em vez de prejulgá-lo? Quer dizer, simplesmente ir lá e ouvir? Quer dizer, com esse conceito você quebra as barreiras e se propõe ao diálogo. Não é uma questão de ser bonzinho. Quer dizer, não é essa questão, como a Marli falou. É claro que isso é muito difícil de fazer. Por ser difícil ele é necessário. Se fosse fácil não seria necessário. Posso dar outro exemplo? Sim, sim. Nós temos no Brasil a experiência de prisões geridas pela APAC, uma associação, e que trabalham e existem dentro do sistema penal brasileiro. Então, aquelas prisões que têm um sistema totalmente diferenciado e que de fato recupera, estatisticamente, recuperam os presos, funcionam dentro do sistema legal. Se o preso tem que cumprir mais cinco anos, ele vai cumprir. Só que ele vai cumprir dentro de um sistema onde ele é olhado de outra forma, onde entra a misericórdia. E o resultado disso, o resultado prático, é que existe a recuperação do preso. Então, a misericórdia pode entrar, sim, também dentro de todas as áreas, todas as situações. Mas não é um conceito que aparece com Cristo, que deixa claro que Deus é essa misericórdia. É, mas é interessante porque quando a conversa fica complicada, no fundo, no fundo, não sei se vocês se deram conta, mas vocês recorrem a um argumento não teórico, mas a um testemunho. Você agora levantou o caso da PAC, você levantou o caso de São João Paulo II. Quer dizer, dificilmente a doutrina social da igreja poderia ser ensinada de uma forma dialogal dentro de uma instituição universitária se o testemunho das pessoas fosse eliminado disso. É verdade, por isso que eu estava falando, quer dizer, é importante o testemunho do professor católico em uma instituição confissional. Quer dizer, é importante o aluno saber que há um professor católico, mesmo que esse aluno não seja católico. Então, quer dizer, quando o aluno sabe, eu sei por experiência própria, como os alunos sabem que eu sou um professor católico, então um aluno judeu ou ligado a uma religião pentecostal, ele não tem nenhum problema de conversar comigo. Quer dizer, eu tinha contato com vários alunos, por exemplo, que eram mórmons, que sofrem alguma forma de preconceito no ambiente universitário. Então, quer dizer, eu consigo dialogar com ele, ouvir, quer dizer, eu encontro o aluno mórmon, eu falo assim, então, para dialogar com esse aluno mórmon, obviamente, eu tive que conhecer o Beabá da religião mórmon. Isso me permite conversar com ele quando eu tive a eleição presidencial americana e um dos candidatos eram mórmons. Então, dá para discutir, ah, você conhece, você conhece o mórmon? Eu conheço um pouquinho. Aí, ele me ensina o resto. Ou seja, você demonstra que o diálogo existe, reconhecendo a sua ignorância sobre o assunto, mas o seu interesse em conhecer para manter o diálogo. E um aluno ateu? O aluno ateu não tem diferença, quer dizer, o argumento vai ser o mesmo, quer dizer, qual é o argumento que você tem para ser ateu? Você está em um ambiente universitário, em um ambiente universitário, a razão tem que guiar o raciocínio, o diálogo. quer dizer, não basta simplesmente vir com uma crítica emocional à igreja, a crítica tem que ser com base na razão e no argumento. Então, quer dizer, com esse tipo de debate, você está sempre reafirmando a característica que é a característica do pensamento católico, que é o diálogo entre fé e razão, sem mencionar que é um diálogo entre fé e razão. Não é, Marli? Concordo. Mas, então, você também concorda que a questão básica é o testemunho, certo? O que é necessário para que possa existir numa instituição um testemunho claro? Você tem ali um pepino grande na FEI? E essa, já vou te avisando que nós estamos na pergunta... É a pergunta final. Final. O que é necessário? Como é que uma instituição como a FEI pode se preparar para ter condições de apresentar a doutrina social da igreja como um testemunho? Pessoas. São, preciso, pessoas que vivam o cristianismo. O cristianismo não se aprende a partir de um texto, de uma leitura, a partir de um encontro. O cristianismo é um encontro. encontrando pessoas mudadas que têm uma visão do mundo, que se relacionam de outra forma, que os alunos podem enxergar algo de interessante. Na própria disciplina também. Porque um aspecto da doutrina social é que ela não é uma outra teoria. Ela existe para se tornar também uma prática, para se expressar na prática. Então, há lugares, por exemplo, quando eu penso lá na APAC, que expressam que são a doutrina social em ato. Então, eu posso encontrar na universidade, eu posso encontrar pessoas que vivem de uma forma, como dizer, com mais gosto no cotidiano, como ao lado de outros professores, vivendo as mesmas dificuldades, os mesmos problemas. É isso que seja isso. sempre a questão de... Então, o grande problema é a construção de uma comunidade cristã? Sim. Sem dúvida, Borba. Esse é o grande segredo do sucesso das comunidades pentecostais. Comunidade pentecostal é, antes de qualquer outra questão, uma comunidade de pessoas que tem no templo religioso o ponto de referência através de almoços no domingo, jantares. Eu ouço muitos comentários da empregada de casa. é basicamente isso. Agora, esta era a rotina da minha infância no interior de São Paulo. Quer dizer, não muda muito o fato de se a religião é católica ou pentecostal ou judaica. Quer dizer, é sempre o testemunho e a convivência em uma comunidade a qual você pertence. Nós pegamos a doutrina social da igreja aqui como um tema entre vários outros estudos de ensino religioso, filosofia e teologia, etc. Mas eu acho bastante interessante que a gente termina a nossa conversa dizendo que o problema do conteúdo religioso que se ensina numa instituição católica é um problema de uma comunidade de pessoas. vamos torcer para que todos nós que nos consideramos cristãos possamos viver essa comunidade de pessoas e assim ajudar a quem está dentro e quem está fora dessa comunidade a também fazer um caminho que os torne cada vez mais plenos e mais felizes. Agradecemos muito a vocês e convidamos para estar conosco na próxima semana em mais um Pátio da Cruz. Muito obrigado e muito obrigado a vocês dois. Obrigada.